Vereador, hoje uma sessão, podemos dizer, sessão de despedida, saindo hoje do cargo de vereador, mas continua trabalhando pelo povo. Isso continua, é um desafio que o governador Carlos Brandão me chamou para ser secretária de Juntos de Articulação Política, vencer e aceitar essa missão, um novo desafio, onde eu vou estar, posso ajudar ainda mais o povo de Presidente Duda. Então eu dei um até breve aqui aos colegas vereadores, mas sempre estarei aqui com o meu celular ligado, atendendo o povo de Presidente Duda e as demandas do município, os vereadores, os prefeitos, os deputados. E estou lá me colocando à disposição de toda a população do Maranhão, em especial aqui de Presidente Duda. Quantos trabalhos que você já vem fazendo, eles continuam, só que agora com a maior expansão? Isso continua, vamos continuar ainda mais, trabalhando mais ainda pelo povo de Presidente Duda.